O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo, se, por ignorância, fiz o contrário, revoco tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Da nobreza da alma. Santo Afonso Maria de Legório. Filho, guarda tua alma na mansidão, e dá-lhe honra segundo o seu merecimento. Livro do Eclesiástico Capítulo 10, Versículo 31. A nossa alma é, sem dúvida, mais preciosa do que todos os bens do mundo, não só pela sua nobre origem, senão também, e muito mais, pelo preço do seu resgate e pela sublimidade do seu destino. Por isso o demônio estima-a tão alto, que para se apoderar dela não descansa. Ora, diz-me, se o inimigo vela sempre para perder a nossa alma, como podemos nós ficar dormindo o sono da tibieza? Devemos considerar bem que o negócio da nossa eterna salvação é um negócio das mais graves consequências, porque se trata da alma, e, tendo-se perdido esta, tudo está perdido. A alma, diz São João Crisóstomo, deve ser tida por nós como mais preciosa que todos os bens do mundo. E, para compreender esta verdade acrescenta São Eleutério, não nos basta saber que Deus a criou a sua imagem e semelhança. Seja-nos ao menos suficiente saber que Jesus Cristo pagou um preço de valor infinito para remir a alma da escravidão do demônio. Se não acreditas no Criador, interroga ao Redentor. Assim é, para salvar nossas almas, o próprio Deus sacrificou o seu Filho à morte. E o Verbo Eterno não duvidou resgatá-las a troco de seu sangue. Fostes comprados por alto preço. Pelo que o Santo Padre, considerando o preço do resgate humano, chega a dizer, parece que o homem vale tanto como Deus. Tinha muita razão São Felipe negue de tratar de loucos aqueles sábios do mundo que não trabalham pela salvação da alma. Se tem tamanho valor a nossa alma, que bens do mundo poderemos dar em troca, se viermos a perdê-la? Que dará ao homem em troca da sua alma? Evangelho de São Mateus capítulo 16, versículo 26 Devemos de hoje em diante empregar toda a diligência na salvação da nossa alma. E por isso devemos fugir das ocasiões perigosas, resistir às tentações e frequentar os sacramentos. Verde, diz Santo Agostino, o demônio estima tanto uma alma, que para se apoderar dela, não dorme, mas anda continuamente ao redor de nós buscando perdê-la. Ora, se o inimigo vela sempre para nossa perdição, havemos de ficar dormindo o sono da tibieza? O sábio escala o caminho da vida, para evitar a descida morada dos mortos. Livro dos Provérbios capítulo 15, versículo 24 O que posso eu fazer? Tudo vem de Deus. Eu só possuo uma coisa. Miséria infinita. Santo Padre Pio Quem conhece a verdade, conhece esta luz, E quem a conhece, conhece a eternidade. Santo Agostinho Aleluia! Louvai, ó servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Desde o nascer ao pôr do sol, seja louvado o nome do Senhor. O Senhor é excelso sobre todos os povos, sua glória ultrapassa a altura dos céus. Quem se compara ao Senhor, nosso Deus, que tem seu trono nas alturas, e do alto olha o céu e a terra. Ele levanta do pó o indigente, e tira o pobre do monturo, para, entre os príncipes, fazê-lo sentar, junto dos grandes de seu povo. Salmo 112 Louvai, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e por toda a eternidade. Se Jesus falou ao seu coração, enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu. Amém. 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 Amém.